Olá sobreviventes, sejam muito bem-vindos ao canal Nerd Sabido Oficial. Na manutenção de hoje vamos fazer uma análise nesse A01 que não está carregando. Então, deixe logo o seu like para não esquecer no fim do vídeo, tá? Se você não é inscrito ainda, por favor se inscreva, que a sua inscrição é muito importante para mantermos a qualidade e a frequência dos nossos vídeos. E se você já é inscrito, ative o seu sininho e comente aqui embaixo Eu sou inscrito, nerd! Te amo, seu lindo! Eu sei que eu exagerei um pouco, então, sem mais enrolação, vamos para a manutenção. Esse aparelho aqui, gente, ele é de fácil abertura. A linha A em si geralmente é. É um dos trunfos dessa linha, que é horrível, mas é assim mesmo. Então, vamos remover os nossos gloriosos parafusos aqui. Que eu não sei para que tanto, para que? Não sei para que tantos. Eu acho que isso é uma falha na engenharia de desenvolvimento, gente. Eles poderiam colocar peças que encaixassem e necessitassem de menos parafusos para a fixação da peça. Olha, até a chave está cansada. Não quer mais trabalhar de tanto parafuso que tem que tirar. Remoção aqui dos últimos. Remoção dessa plaquinha. Sai. Não, essa ferramenta não vai resolver, não. Tem que ser essa pinça curva de ponta fina, que é a mesma que a gente utiliza, gente, para fazer limpeza nos conectores de carga. Ah, nerd, mas você nunca mais fez limpeza do conector de carga. Eu adoro, bicho, aí covarde. Pois é, gente, eu nunca mais, se isso que nunca mais apareceu nenhum aparelho com o conector sujo. Para aqueles que dizem assim, ah, você que suja para ganhar likes e views e fama e fortuna. Cara, se ganhasse fama e fortuna limpando o conector de carga, minha vida seria essa. Mas, assim mesmo. Vamos. Partir para a parte microscópica. Gente, eu fiz a filmagem da ressolda, mas, infelizmente, esse microscópio vagabões me deixou na mão. Bom, a gravação do vídeo, ela foi corrompida, não sei por que cargas d'água, infelizmente, não vai dar para você ver, para vocês verem. E eu me desculpo por isso. Então, nesse momento, eu vou narrar para vocês. Eu estou fazendo a remoção de uma borrachinha de segurança que eles colocam em cima dos contatos do conector. O que não serviu muito nesse caso, porque ele acabou soltando mesmo assim. Então, nós vamos fazer essa limpeza dessa borrachinha. E, após isso, vamos fazer uma ressolda para ver se o conector volta a funcionar perfeitamente. Então, gente, comenta aqui. Ai, Nédia, eu tenho um A01. Ai, eu tenho um A10. Coloque aqui embaixo o celular que você tem. Por favor, para a gente saber se você está bem equipado ou você está apenas com uma munganga de um LG K10, K11, K12. Isso é uma poiqueira. Ou um A10 que reinicia sozinho. Ah, mas o meu não reinicia só, não. Pô, parabéns, cara. Show, viu? Um pouquinho de álcool. Porque álcool, canja de galinha e água do pote não fazem mal a ninguém. Só para a galinha. A galinha, eu sou uma piada para você. Vamos agora para a parte mais perigosa. Nossa, mas como assim perigosa? Tem perigo aí? Não, falei só para dar aquele clima tenso. No vídeo, para vocês não pensarem que isso aqui é só festa. Isso aqui é coisa séria, menino. Meus sobreviventes. Gente, vai ter sorteio no meu Instagram, tá? Vou sortear um controle arcade estilo fliperama para os seguidores do Instagram. Então, segunda-feira estarei fazendo a postagem. Se você já estiver seguindo, já facilita. Você ganhar esse controle que nós enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vai ter a postagem oficial. E vai ter um vídeo explicando como o arcade funciona. E como você pode fazer para ganhar. A ressoldinha aqui. No capricho, no capricho. Como diria o Sérgio Maurício da Fórmula 1. Gente, é uma pena as imagens terem sido corrompidas. Mas não se preocupe. Aposto que no próximo serviço, tudo estará nos conformes. Caramba, nerd. Eu tenho uma coisa para te perguntar, cara. Tem hora que tu fala normalzinho. Perfeitamente. Sem problemas nenhum. Tem hora que tu puxa o sotaque nordestino. Vira a molesta da bexiga. Cara, eu sou assim. Eu sou desse jeito, galera. Uma hora eu falo de um jeito. Outra hora eu falo do outro. E vida que segue. Vai do momento, né? Quando a situação esquenta. O sangue do nordeste fala mais alto. E o cabo vira no giraia. Mas quando estamos falando sério para... Vídeos do YouTube. Onde as pessoas precisam ficar bem informadas. As informações têm que ser passadas com clareza. Nerd, eu vou dizer um negócio para tu. Mas eu acho que tu é doido. Eu confesso que eu sou um pouco doido, sim, gente. Mas vocês têm que entender que são os doidos que movem o mundo. São os doidos que fazem as coisas girarem. Certo? A pessoa normal, a pessoa que está ali na sua zona de conforto. Nem ela vai para lugar nenhum. Nem leva ninguém para lugar nenhum. Então, gente. É os doidos, como eu. Que faz a vida ter sentido e ter graça. Vamos colocar o conector aqui para ver se ele vai dar um sinalzinho de vida. Olha aí. Olha aí, macho. Vamos ver se ele vai jogar a carga, o nível de carga. Porque às vezes mostra isso aqui e não carrega. Eee! 40%! Agora, gente. Serviço finalizado com sucesso. Vamos terminar aqui colocando os parafusos de papel. Salve para Leleu Believer. Os parafusos de papel aqui. Gente, esse negócio de parafusos de papel é porque La Casa de Papel, né? Então, na época que saiu La Casa de Papel, aqui na loja era tudo de papel. Pega aí essa caneta de papel. Pega essa chave de papel. Aí virou tudo de papel. Então, até hoje a gente utiliza isso. Os parafusos de papel. A chave de papel. Olha aí. 40%. Vamos desconectar aqui e encaixar a nossa tampinha para entregar o serviço para o cliente. Sobreviventes, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês até agora, até o fim do vídeo. Não esqueçam de curtir, ativar o sininho e comentar aqui embaixo, gente, que isso ajuda muito o nosso canal lindo e maravilhoso. Mais um serviço concluído. Valeu. Até a próxima. Obrigado, sobreviventes.